Boca fã de elas e não sou Não tem novidade para nós Nela já grava vídeos Não tem primeiras imagens Não tem data para esse novo trabalho Sempre mais de uma hora pessoal Não tem uma vinheta Deus como sempre obrigado Deus Não sabe irmão você está curioso? Nome de som que tem em Petrans E videoclipe quando está saindo E consegui também naquele videoclipe Mas antes disso Não está fazendo um pouco de retrospectiva Neles um artista que tem 2 álbuns No mercado e participa de muitos projetos Artista que já ganha Disco Douro e Disco Prata Neles um artista que tem sucesso Como Abandonada Não está bem longe Cada vez que haja Alguém que te ama É sempre assim quem está a perder Jura para mim Quinto notícia de amar Amar Desculpe Verdade Hoje E Dama Últimos trabalhos de Inhala disponível Foi Confissão a Solo De Confessão Zumbi em ausência Feliz Encontrou E minha Anjo na participação Na música de Aderto Pina Música 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 Eu também Por que Música 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 Está a ser lançado 10 horas de Merck, 1 hora de Cabo Verde, 2 horas de Portugal e 3 horas de França no dia 10 no canal de Cimano Flá de Alcides Brito. Elas está a flama, aquele disco de ouro que ganha, aquele disco de prata que ganha, tudo foi, para modo de ser famílias que fica sempre te motivando, os grandes produtores que trabalham com ele e também flama fãs que sempre te preocupam com ele, que nunca abandonam ele, que hoje está preparado para receber esse trabalho. Pessoal, que ali foi um vídeo sobre Elas, eu vou deixar o link de duas entrevistas de Elas que já estão no canal de Cimano Flá de Alcides Brito, vocês já sabem mais um pouco de ele. Quem quer ver os vídeos disponíveis na crítica, nós estamos trazidos para o canal dele, nós estamos fazendo análise, nós estamos partidos com ele e Maris. Mais o que nós estamos vendo, mais o que nós estamos vendo, até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. 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 Tchau.